Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Confira a agenda desse final de semana em TAPES. Nesta sexta-feira vem para a Planet Dance curtir a noite de muita festa. No funk de luxo da Planet Dance. Damas liberadas até a uma hora. No sábado não perca no CTG Província de São Pedro o baile de formatura do curso de danças de fandango. Estreia de pilchas do grupo de danças adulto no CTG Província de São Pedro. Com show de Jacques Beltrán e amigos. Ingressos somente 15 reais. Sócios em dia não pagam ingresso. E no sindicato tem mais um bailão com a superbanda Paraíso Musical. Venha curtir a noite na casa de festas mais popular da região. E no domingo, 6 de maio, tem a segunda corrida de rua TAPES Run. A largada será a partir das 9 horas direto do centro de TAPES. No sábado tem edição para os pequenos a partir das 16 horas. O evento é uma realização da Academia Japura Esporte Fitness com apoio da Prefeitura Municipal de TAPES. E se você tem algum evento, envia para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita. TAPES Run. TAPES Run.